MÚSICA Cai a tarde tristonha e serena Em macio e suave languor Despertando no meu coração A saudade do primeiro amor O gemido se esvaila no espaço Nessa hora de lenta agonia Quando o sino saudoso morreu Badaladas de ave maria Sinos que tangem com uma boa dorida Recordando os sonhos da aurora da vida Dá-lhe ao coração Paz e harmonia Na prece Na ave maria No alto do campanário Uma cruz simboliza o passar De um amor que já morreu Deixando o coração A madura Cai a tarde tristonha e serena Em macio e suave languor Despertando no meu coração Despertando no meu coração Em macio e suave Badaladas de ave maria Em macio e suave Em macio e suave Em macio e suave